Eu vou falar um pouco para vocês sobre dois projetos principais que a gente tem no laboratório, um mais recente, que tem cerca de uns três anos para cá, que a gente vem trabalhando nele, está relacionado mais com os mecanismos de controle de tradução dos transcritos de HIV, e o outro mecanismo, e o outro projeto que a gente já trabalha há bastante tempo no laboratório, e foi, eu comecei no meu pós-doc lá no laboratório do doutor Peter Lim, que está relacionado, então, à possibilidade de que uma proteína acessória do vírus, a proteína NEF, pode, então, participar das etapas finais do ciclo replicativo, as etapas de montagem e maturação viral. Então, eu vou fazer uma breve introdução a respeito do ciclo replicativo do vírus, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre isso aqui, mas eu vou voltar um pouquinho só para a gente relembrar alguns aspectos. Então, aqui só uma figura mostrando, isso é um esquema representativo da partícula viral, então, vocês já conhecem muito bem, uma partícula envelopada com as proteínas do envelope, uma matriz proteica que envolve o capsídeo viral, que é composto, então, por subunidades, por múltiplas subunidades de uma única proteína, que é a proteína P24 ou de capsídeo, e dentro desse capsídeo, então, nós temos as duas moléculas de RNA, que fazem parte do genoma viral, essas moléculas, elas não estão nuas, né, elas estão envolvidas pela proteína do núcleo capsídeo, e aqui dentro também a gente vai encontrar as enzimas virais, que vão ser necessárias para a etapa inicial do ciclo replicativo, na próxima célula. Além disso, algumas proteínas virais, outras, né, e proteínas celulares, mas podem ser encontradas aqui dentro, então, néf é uma dessas proteínas que a gente encontra dentro do capsídeo, né, e além disso, na partícula viral, né, mais precisamente associada à membrana, a gente também pode ter outros fatores do hospedeiro que vêm quando o vírus brota, né. Então, isso que seria só uma representação esquemática dos lentivírus, né, os lentivírus de primata, então, aqui, a gente vê que tem algumas diferenças entre os vírus, o HIV1 e o HIV2 e os seus relacionados, né, o seu ancestral do HIV1, o SVCPZ, e os ancestrais, o ancestral do HIV2, né, o SV Submangabi. Eu só queria aqui ressaltar alguns aspectos importantes, né, primeiro que a gente vê que existe uma grande economia de espaço nesse genoma, então, a gente tem um genoma de cerca de 10 mil pares de base, onde você tem, pelo menos, né, três grandes fases de leitura, que depois são divididas em outra, aqui, só nessa fase de leitura de GAG, são quatro proteínas distintas, e além disso, a gente ainda tem, além desses genes principais dos retrovírus, ainda as proteínas acessórias, que elas são exclusivas, então, desses retrovírus, desse gênero específico de retrovírus, que são os lentivírus, né, e, então, essas, em verde, que eu ressaltei em verde, são as proteínas acessórias, então, acessórias porque elas não são essenciais para que seja completado o ciclo replicativo, para que seja gerada a progene viral, mas a presença delas aumenta a eficiência da produção de partículas virais, aumenta a infecciosidade dessas partículas virais, e também propicia que o vírus contratue contra uma série de fatores celulares, como já foi descrito, por exemplo, para VIF, para VPU, mais recentemente, né, e que muitos procuram quem é, quem é INEF, contratua, né, então, essas proteínas, apesar de não serem essenciais, elas são importantes para o vírus ter a sua completa capacidade infecciosa, e eu vou falar para vocês bastante na segunda parte do meu, da minha apresentação, sobre essa proteína específica, a ANEF, que já foi estudada por muito tempo, e ainda hoje menos, mas ainda continua sendo estudada, e que a gente ainda não sabe exatamente quais são os mecanismos pelos quais essa proteína atua, que fazem com que ela seja, como ela é chamada de um fator de infecciosidade para o vírus, né. Além disso, também ressaltar que essa, que NEP está presente em todos os lentivírus de primatas humanos, todos os lentivírus de primatas humanos e não humanos, né, e ela é igualmente importante em cada um desses vírus. Então, só relembrar rapidamente o ciclo replicativo viral para que vocês, então, para que eu possa, então, colocar aqui as hipóteses, nossas hipóteses de trabalho, né, vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre isso, então, o vírus, ele absorve a célula a partir do reconhecimento dos receptores e co-receptores pela ligação específica da GP120, né, que é a proteína de superfície, e isso vai, essa ligação, então, essa série de ligações que acontecem com os receptores e co-receptores, induzem uma série de mudanças conformacionais, que por último, então, falando de uma forma bem generalista, que bem simplista, induzem a fusão das membranas do vírus com a membrana da célula, e com isso o capsídeo viral, ele ganha o citoplasma, e aqui começa, então, a fase mesmo mais inicial do ciclo replicativo viral, que é onde acontece a transcrição reversa. Ainda é bastante debatido, mas já se aceita mais o modelo de que esse capsídeo, ele não é totalmente desestruturado, para que a fase de transcrição reversa inicie, ele é parcialmente desestruturado, e ele vai, assim, associado aos microtúbulos até a proximidade do núcleo, porque uma vez, então, que a síntese da dupla fita de DNA é completada, o DNA já está bem próximo ao núcleo, ele consegue atravessar o poro nuclear associado tanto a proteínas celulares quanto a proteínas virais, né, que serão importantes, então, para a fase de integração. Vale ressaltar aqui que, durante a fase de transcrição reversa, né, a principal enzima, a enzima responsável por realizar isso é a transcrição reversa, no entanto, outros cofatores são necessários para que a transcrição reversa aconteça de forma eficiente e até o final, até a formação da dupla fita de DNA, e já foi mostrado, por exemplo, que a enzima integrase tem um papel importante aqui como uma chaperona da atividade da transcrição reversa, tá, e alguns outros fatores celulares também podem participar durante a fase de transcrição reversa. O fato é que, uma vez que esse DNA está pronto, a dupla fita está sintetizada e atravessa, então, o poro nuclear, ela é integrada como auxílio da integrase, né, que é a proteína viral, uma enzima viral, ao genoma da célula hospedeira, e aí, se essa célula estiver metabolicamente ativa, começa a fase transcricional da infecção, né, então, os primeiros transcritos são feitos, é feito um transcrito, é sintetizado um transcrito pelo RNA polimerase 2 celular, né, que ele compreende toda a extensão do genoma viral, então, é um transcrito único que é sintetizado, a RNA polimerase 2 sempre vai fazer isso, e para que a gente tenha toda a gama de proteínas virais sendo expressa posteriormente, tem que acontecer aqui um processo que a gente chama de splicing diferencial. Então, inicialmente, na primeira fase de expressão das proteínas virais na célula infectada, a gente vai ter a presença principalmente, vai ter a presença somente dessas três proteínas, TAT, REV e NEF, né, ao contrário das demais proteínas acessórias, NEF, ela é expressa logo no início do ciclo replicativo e em altos níveis, tá, então, a gente acredita que parte dos efeitos de NEF relacionados ao que a gente chama ele como um fator de patogenicidade, estão relacionados a essa expressão inicial da proteína, no entanto, ela é continuamente expressa ao longo do ciclo replicativo e a gente acredita, então, que o NEF, que é expresso mais tardiamente durante o ciclo replicativo, está relacionado a coisas que essa proteína faz para o vírus, para tornar o vírus mais infeccioso, tá, o fato é que das acessórias, essa é a primeira proteína a ser expressa e as proteínas regulatórias, TAT e REV, também que vocês já devem ter ouvido falar aqui, elas terão um papel importantíssimo, TAT é o fator de transcrição celular, né, então, o TAT volta ao núcleo e vai aumentar, então, a taxa transcricional da RNA polimerase 2, fazendo, então, com que haja um grande acúmulo de transcritos virais sendo produzidos e REV vai ser a proteína responsável por fazer o switch de fase do ciclo replicativo, então, você passar da fase inicial para a fase tardia do ciclo, onde, então, você começa a ter a expressão das proteínas estruturais e das demais proteínas acessórias virais. Então, REV, ela, quando volta ao núcleo, ela é o que é chamada de uma proteína shuttle, então, ela tem um sinal de localização e um sinal de exportação nuclear. Quando ela volta ao núcleo, ela traz fatores celulares que reconhecem regiões específicas dos RNAs não totalmente processados pelo splicing, não processados ou parcialmente processados pelo splicing, né, se liga a esses RNAs e rapidamente faz com que eles sejam transportados para fora do núcleo, isso, então, garante que as demais proteínas, né, as proteínas, então, as proteínas acessórias e as proteínas estruturais, elas sejam sintetizadas. Então, o principal motor da montagem das novas partículas virais é GAG, né, então, essa poliproteína de 55 kD, ela que vai orquestrar todo o processo de montagem, de automontagem das novas partículas virais, então, essa poliproteína se associa entre si e se associa com GAG-Pol, que é outra proteína estrutural que ainda carrega a parte enzimática, né, então, as enzimas virais, elas se automontam em pontos na membrana, né, e essa automontagem vai levar à formação de uma partícula viral que brota da célula por um mecanismo bastante complexo, de captação de proteínas celulares, que são responsáveis pela formação dos corpúsculos multivesiculares, elas são captadas por essa parte da membrana e ajudam no brotamento de uma partícula que é dita imatura, e alguma coisa existe, e a gente não sabe ainda o que exatamente que acontece durante esse processo de brotamento, que a protease, que é a protease que está contida na poliproteína viral GAG-Pol, até então inativa, ela passa a ficar ativa, né, e aí ela vai clivar em pontos específicos de GAG e GAG-Pol, fazendo com que, então, esse vírus passe de uma conformação imatura para uma conformação madura, infecciosa, tá, então, só nesse momento o vírus se torna infeccioso, e vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês que a gente acredita que NERF possa ter alguma ação nesse processo de ativação da protease celular, tá, mas antes disso, aqui é só para mostrar para vocês, então, a quantidade, a toda, as espécies de transcritos virais que são feitos, né, então, aqui é o RNA, o genoma completo, é feito, então, esse RNA, RNA polimerase 2 sempre vai fazer um RNA completo, que vai ser, então, processado, porque existem sítios canônicos ou não, né, de acceptores e doadores de splice, então, se nada for feito, o destino desse RNA é sempre ser completamente traduzido, e dependendo de combinações diferentes, você vai ter os transcritos de NERF, de TAT e de REV, né, conforme você tem, então, acúmulo de REV, ela se liga nessa região aqui, que se vocês veem, ela só está presente nos transcritos maiores, né, e aí esses, garante, então, a REV transporta rapidamente esses transcritos para fora do núcleo, garante, então, a expressão das demais proteínas, né. Então, aqui, só para mostrar para vocês que, numa célula infectada, a gente tem três grandes espécies de transcritos, os totalmente processados, de cerca de 2 kD, os parcialmente processados, de quilobases, cerca de 4 kB, e os não processados, que são esses aqui, né, que são todos os genomas, que vão ser, então, moldes para a produção de GAG e de GAG-Pol, e também para servirem como genoma a ser incorporado nas novas partículas virais, né. Bom, antes de falar, então, sobre NERF, eu vou começar mostrando, então, essa parte do nosso trabalho que está relacionada a tentar decifrar os mecanismos de tradução dos transcritos virais, e tudo isso começou com uma grande controvérsia na literatura a respeito da possibilidade da síntese das proteínas virais serem realizadas a partir de um mecanismo que não é o mecanismo clássico da tradução dos transcritos celulares, que seria na forma dependente de CAP. Então, todos os transcritos do HIV, seja eles os não processados, os parcialmente processados, os totalmente processados, eles têm uma região aqui comum entre eles, e essa região tem uma conformação estrutural que pode funcionar como o que a gente chama, então, de um elemento, um sítio de entrada interna do ribossomo, tá. E aí nós nos perguntamos, então, se a tradução dos transcritos do HIV, ela é realmente, totalmente CAP dependente, porque esses transcritos são CAPeados aqui no seu terminal 5 linha, ou se pode ter alguma contribuição desse outro mecanismo, então, de início de síntese de tradução para garantir a expressão das proteínas virais, né. Então, a gente recentemente publicou esse trabalho mostrando que, apesar de existir no início do ciclo replicativo, haver uma forte dependência do início da tradução ser via CAP, dependendo das condições metabólicas da célula, você pode, então, ter já mais para as etapas, então, para os tempos mais tardios da infecção, uma contribuição bastante importante do início da tradução via o sítio de entrada interna do ribossomo, tá. Então, a nossa hipótese foi se essa região 5 linha não traduzida de todos os transcritos do HIV podem funcionar como um elemento íris, né. E aí, só para relembrar para vocês o início da tradução, então, na célula eucariótica, né, os RNAs, então, são capeados, então, recebem aquela modificação da gonosina 7-metil na sua região 5 terminal e são poliadenilados. Como os RNAs virais, os RNAs do HIV são sintetizados pela RNA polimerase 2, então, também, utilizando toda a maquinaria de transcrição celular, eles também são capeados na sua região 5 linha, poliadenilados na sua região 3 linha, né. E o que a gente sabe, então, do início, como, então, esse RNA, quando está no citoplasma, ele é reconhecido pela maquinaria de tradução para que sejam, então, feitas proteínas a partir desse RNA. Então, a gente sabe que existe a necessidade de uma série de que a gente chama, então, de fatores de iniciação de tradução, então, são os EIFs, fatores de iniciação de tradução eucarióticos, então, são os EIFs, e são vários deles, né. Então, o fator que reconhece a estrutura CAP é o EIF4E, e ele traz junto com ele, é ele que é o responsável, então, por fazer a ponte entre o reconhecimento do RNA e trazer a unidade menor ribossomal para o RNA, para começar, então, o processo de scanning, que seria a procura do primeiro AUG desse RNA, para começar, então, o processo de tradução, né. Então, quem faz a ponte entre o reconhecimento de CAP e a traseira subunidade menor no ribossoma, é essa molécula aqui, esse fator de iniciação, o EIF4G, né. E uma vez, então, que se monta esse complexo nessa região terminal, cinco linhas terminal do RNA, dos transcritos, então, você tem o processo de scanning, então, você começa a procurar o... Desculpa, eu me antecipei aqui. Você começa, então, a procurar o AUG, né, o primeiro AUG, quando encontra, então, esse primeiro AUG, vem, então, a subunidade maior, 60S do ribossoma, junto com outros fatores, monta nessa região e começa, então, a tradução, e essa seria a tradução clássica via CAP. Então, nós pensamos num sistema, um fator importante é que, para a célula eucariótica, essa etapa de início é a etapa que é mais regulada. Então, se você quiser regular, se você quiser ter na célula os transcritos prontos, mais regular o momento em que eles serão traduzidos, você regula justamente pela associação ou não, pela inibição da associação ou o estímulo da associação desses fatores de iniciação, a região cinco linhas do RNA, e dessa forma, então, você regula o início ou não da tradução dos RNAs. Então, nós pensamos num sistema em que nós pudéssemos especificamente inibir a síntese CAP dependente na célula e, então, infectar essa célula para ver o que aconteceria com a replicação viral. E nós pensamos nesse sistema porque existem proteínas de outros vírus, principalmente vírus RNA de polaridade positiva, que não retrovírus, que necessitam, então, de alguma forma, ganhar a competição com os RNAs celulares para que possa acontecer a sua própria, a tradução dos seus próprios RNAs em detrimento dos RNAs celulares. Então, eles têm essas proteínas que conseguem desligar de vários mecanismos diversos a tradução CAP dependente na célula. Nós usamos um desses fatores, essa protease de poliovírus, que é a protease 2A. Essa protease, então, ela tem a capacidade de clivar o EIF-4G em duas subunidades, em duas metades, a metade N-terminal e a metade C-terminal. E, quando ela faz isso, então, esse complexo de iniciação não consegue mais fazer a ponte do reconhecimento do CAP e trazer a unidade 40S. Então, numa infecção normal por poliovírus, por exemplo, a síntese CAP dependente é inibida na célula hospedeira. No entanto, esses vírus têm, na sua região terminal 5-linho, o RNA desses vírus, tem essa região bem estruturada, que é chamada de Ares, que, então, pode-se utilizar somente da região C-terminal do EIF-4G, trazendo os demais fatores de iniciação e iniciar, aqui está o CAP, mas está errado, não tem CAP aqui, é só Ares, e iniciar, sim, a tradução desse RNA no mecanismo que é chamado, então, de CAP independente. Então, a gente pensou num sistema onde a gente expressasse essa protease 2A. A gente tentou que isso fosse de forma regulada, mas nós não tivemos sucesso nisso, mas a primeira tentativa foi que fosse de forma regulada. Mas, no entanto, nós obtemos duas construções, todas elas com o promotor do CMV. Uma, você expressa a protease 2A, seria uma síntese CAP dependente puramente na célula, e de uma outra forma, onde a gente tem a região não traduzida do próprio poliovírus na frente do gen da 2A, que, então, garantiria que a própria síntese dessa protease fosse independente de CAP. E aí nós fomos testar o sistema, onde a gente, então, cotransfectava essas construções com os clones infecciosos do HIV, para ver o que acontecia, então, tanto com a síntese proteica, quanto com a própria formação de progene viral. Então, inicialmente, só para mostrar que o sistema funcionava, aqui está uma marcação metabólica da célula, aqui o controle sem a expressão da protease, é que 24, 48, 72 horas após a expressão da protease, a gente vê que a síntese de novo de proteínas está inibida na célula. Nós temos um bom nível de transcritos dessa protease no citoplasma celular, isso aqui é só o nosso controle de loading. Nós conseguimos observar, por Westenblot, a presença, então, aqui em quantidades crescentes da protease, a gente consegue observar, então, a presença dessa protease. E, mais importante, ela realmente provoca, então, o desaparecimento, por clivar a proteína inteira, o EF4G inteiro, ele some da célula, e isso correlaciona com a produção crescente da 2A. E, de forma importante, pelo menos nessas 72 horas de expressão, a gente vê, fazendo uns ensaios específicos de viabilidade celular, a gente vê que a célula continua viável. Então, a protease está funcional, ela realmente está inibindo a síntese CAP dependente, mas a célula continua viável, e aí isso poderia ser o nosso sistema, então, vou passar direto para essa figura, isso poderia ser, então, o nosso sistema para testar, então, a infecção pelo HIV. Aqui, só para mostrar também, nós colocamos na célula repórteres, genes repórteres, que teriam sua expressão dependente de CAP, então, na presença de diferentes concentrações da protease 2A, a gente não vê a expressão desse repórter, tanto o repórter de luciferase quanto o GFP, então, a gente vê que, aqui no controle, células fluorescentes, e aí que, nas diferentes concentrações, a gente não tem mais, e o importante é que a gente tinha um vetor de expressão de GFP que era controlado por Ares, e a gente vê que, apesar da síntese via CAP estar inibida, a síntese via Ares na célula de um repórter, gene repórter, continua acontecendo. Então, a protease está ativa, e ela está realmente inibindo a síntese CAP dependente nessas células. A gente foi testar, então, agora o que acontecia com a infecção pelo HIV. E aqui a gente usou dois vetores diferentes, dois clones infecciosos diferentes, só como controle, e a gente vê que, quanto mais a gente tem 2A no sistema, então, aqui 1 para 3 é 1 do vírus para 3 da 2A, 1 para 1, quantidades iguais, e 3 do vírus para 1 do 2A. A gente vê, então, aqui não saíram, então, isso aqui é quantidade de P24 que é liberada na superfície da célula. A gente vê que, nas primeiras 48 horas, tem uma inibição significativa da produção de partícula viral no sobrenadante, e que, em 72 horas, para as maiores concentrações da protease, a gente continua tendo a redução, no entanto, quando a gente tem uma concentração menor dessa protease, mas que ainda está inibindo a síntese CAP dependente, a gente tem uma recuperação, então, da produção de partículas virais, partículas de HIV no sobrenadante dessas células. Isso correlaciona com a infecciosidade, então, se a gente normaliza os títulos de P24 e faz um ensaio de infecciosidade, esses vírus também são menos infecciosos. No entanto, a infecciosidade é totalmente recuperada, isso aqui é 72 horas depois, nessa parte aqui do gráfico, a infecciosidade é totalmente recuperada, mesmo na presença da 2A, mesmo você tendo a inibição da síntese CAP dependente. O que a gente mostra aqui, então, tanto no vírus, no sobrenadante, quanto no lisado, a gente tem uma inibição bastante importante, então, da expressão das proteínas virais, das proteínas estruturais que a gente está mostrando aqui, e essa recuperação, então, para a menor concentração da 2A em 72 horas. Isso também está bem mostrado aqui no lisado. Então, os níveis de expressão chegam a ser equivalentes em tempos mais tardios da infecção. De forma importante, a gente mostra, então, que mesmo nessa condição, onde a gente tem a menor concentração da 2A, onde a gente tem três vezes mais do vírus do que a da 2A, a síntese, de novo, está completamente inibida, e a gente tem, assim, a gente consegue identificar, assim, os transcritos, então, esses aqui são os transcritos, o RNA viral completo, ele está presente na célula, então, a inibição é a mesma da tradução, e ela tem uma consequência importante. Então, quando você inibe essa síntese CAP dependente no início do ciclo replicativo, tem uma consequência importante para o vírus, mas que, dependendo da condição metabólica da célula, você pode recuperar, mesmo num ambiente onde você tem a síntese CAP dependente ainda inibida nas células PD. E aqui a gente mostra que, quando a gente fraciona, então, a gente fraciona, então, o lisado celular, o citoplasma celular, para separar a parte monossômica da parte polissômica dos transcritos, que estão associados, estão ativamente sendo traduzidos, e os que não estão ativamente sendo traduzidos, então, nas menores frações, são os monossômicos, e nas maiores frações, os polissômicos, a gente vê, então, que na presença da 2A, a gente tem uma inibição, então, a maior parte dos transcritos, eles estão posicionados, então, não estão sendo ativamente traduzidos, no entanto, quando tem a recuperação, você tem, se você compara aqui com o vírus 100, o HIV-100A2A, você, aqui, enquanto já está excluído, a gente acredita, provavelmente, porque esses RNAs já estão sendo incorporados na partícula viral, aqui você continua tendo, você volta a ter, e continua tendo a presença deles nas porções, nos polissomos. E a gente mostra também que esse efeito acontece, então, até agora, eu estava mostrando células Rila, que não são células suscetíveis à infecção pelo HIV, porque elas são células CD4 negativas, e quando a gente fez isso com linfócitos, a gente viu o mesmo fenômeno, então, com células linfocitárias, isso aqui são células Hutt, 7, 8, a gente vê o mesmo fenômeno, então, aqui, produção de P24 e título infeccioso, a gente vê, então, que nas primeiras 48 horas tem uma inibição importante nas maiores concentrações de 2A, não tão inibido assim na menor concentração, mas ainda assim inibido. Nesse tempo, a gente, então, em todos os tempos, quando você tem a 2A, você tem o desaparecimento do EF4G, isso está relacionado, então, a realmente inibição CAP dependente, e, no entanto, com 72 horas, até onde você tem uma concentração maior, de equivalente de vírus para 2A, você também tem a recuperação da produção de partículas virais e, parcialmente, a recuperação da infecciosidade viral. Então, esses resultados, a gente não sabe ainda qual o mecanismo, por qual o mecanismo, a gente está trabalhando, então, em qual o mecanismo responsável por essa recuperação, o que acontece, como se dá, então, essa recuperação da síntese proteica na célula, nos tempos mais tardios, enquanto a síntese CAP dependente está completamente inibida, isso é uma das coisas que a gente está tentando avançar para decifrar o mecanismo, mas, nessa parte do trabalho, a gente pode concluir que a 2A inibe a tradução e, consequentemente, a replicação do HIV nas primeiras 48 horas de expressão dessa protease, em células RILA e em células linfocitárias. Porém, essa síntese, dependendo da quantidade de protease no sistema, essa síntese proteica é recuperada após 48 horas, mesmo quando você tem a síntese, de novo, das proteínas celulares, as proteínas dos pedeiros sendo inibidas. E, pelo menos, em células RILA, essa recuperação, então, de síntese proteica leva à produção de uma progene viral totalmente infecciosa. Nas células linfocitárias, apesar, então, da recuperação da síntese proteica e da produção de vírus, você não recupera progene totalmente infecciosa, isso é uma outra questão que a gente também pretende investigar. Então, esse conjunto de dados sugere, a gente precisa mais trabalhar nele, mas sugere, num primeiro momento, que existe uma regulação temporal do mecanismo de início de tradução do HIV. Então, num primeiro momento, você tem as células dependentes, a síntese dependente, totalmente dependente de CAP, e, posteriormente, essa síntese passa a poder acontecer via o mecanismo de entrada do sítio interno do ribossomo. Então, acho que eu ainda tenho um tempo para falar da segunda parte do trabalho, rapidamente, da outra parte do trabalho, que, como eu falei para vocês, está relacionado a tentar decifrar o papel de NEP, então, se algum, nessas etapas tardias do ciclo replicativo viral. Então, rapidamente, falando de NEP, a gente sabe, então, que ele é uma proteína que tem localização nas membranas celulares, porque ele recebe essa adição de ácido mirístico na sua região N-terminal, então, ele é endereçado para membranas celulares, é uma proteína pequena, de cerca de 27 a 35 quilodaltons, e que está associada com a progressão à doença, é dito ser um fator de infecciosidade, de patogenicidade, mas a gente ainda não sabe exatamente qual o mecanismo que ele, então, utiliza para dar esses benefícios para o vírus. Várias funções já foram descritas para essa proteína, a principal delas é mostrada que ela é importante, uma proteína que, de forma importante, regula a expressão de CD4 e de megacêria de classe 1 na superfície da célula infectada, então, as células infectadas expressando NEP, você tem uma retirada quase que completa desses receptores da superfície da célula, está envolvido com regulação de sinalização, e esse trabalho que foi feito, então, iniciado no laboratório do Matia, em São Francisco, que, então, foi o ponto inicial dessa nossa investigação a respeito de NEP e protease, a gente mostrou que NEP interage com o GAG-Pol, então, com a poliproteína precursora, através da região regulatória da protease e da própria porção da protease. A gente sabe, então, que o NEP é clivado pela protease, a gente sabe, por exemplo, que a presença de NEP aumenta a GAG nos locais de brotamento, então, a gente começou a se interessar em investigar SINEF por interagir com essa proteína, essa poliproteína poderia, então, estar envolvida nas etapas de regulação, então, da maturação das partículas virais. Só para relembrar vocês, o RNA completo, o RNA genômico viral, ele é molde para a produção de CAG e GAG-Pol, GAG contém só as proteínas estruturais, para ser gerada a GAG-Pol, tem que acontecer um evento de frameshift, ou seja, mudança de fase, da fase de GAG para a fase de Pol, e isso acontece em uma determinada região do ribossoma, o que é chamado de uma região escorregadia, por causa dessa grande quantidade de UZ nessa região, e, além disso, pela presença desse elemento de estrutura secundária logo à frente. Então, isso aqui é uma região de instabilidade do ribossoma, quando ele está na fase de GAG e passa por essa região, ele pode se desligar do RNA, e quando ele volta, ele pode voltar a um nucleotídeo atrasado, e nisso ele sai da fase de GAG, entra na fase de GAG-Pol, e aí ele, obviamente, não vai ter mais o stop codon nessa região, ele vai fazer em vez de GAG, até então ele era GAG, aqui ele passa a ter a proteína Pol, Então, faz esse precursor GAG-Pol. Então, a gente mostrou que NEF tem a capacidade de interagir justamente nessa região aqui. E a gente já sabia de antemão que ele tinha um contato próximo com a protease, porque ele tem um sítio de clivagem pela protease. Então, aqui, mostrando o processamento, então, o primeiro processamento que acontece, quando a protease é ativada, esse processamento acontece, então, intra... O que a gente chama, então, de um processamento em trans, desculpa, de um processamento em cis, então você tem que ter um dímero de GAG-Pol, ela vai sofrer uma primeira catálise nessa região aqui, intramolecular, e uma vez, então, que essa primeira catálise intramolecular acontece, ela pode, então, clivar o restante da poliproteína e as demais poliproteínas. Então, o primeiro sítio a ser clivado é o entroncamento entre a região P2 e núcleo capsídeo, separando essa proteína aqui. A protease, nesse estado, ela consegue clivar de forma igual, de igual eficiência, entre a protease e a região trans-frame e entre a integrase e a região RH da transplitase reversa, de RNA-ZH. Então, essas seriam as três primeiras etapas do processamento da poliproteína GAG-Pol. E uma vez, então, que você tem uma protease completamente ativada, ela vai clivar GAG, e aí, de novo, o sítio preferencial de clivagem vai ser entre P2 e núcleo capsídeo, e aí esses sítios têm taxas de clivagem diferentes, então, elas vão acontecer com menos eficiência entre matriz e capsídeo, entre P1 e P6, e aí por diante, sendo que o último peptídeo a ser, então, o último entroncamento a ser processado em GAG é a retirada do peptídeo P2 do capsídeo. Então, como o Amilcar mostrou, aquele inibidor de maturação, ele atua exatamente aqui, impedindo a clivagem, essa última clivagem da protease em GAG, mas isso tem efeitos catastróficos por o vírus, porque quando você não retira esse pequeno peptídeo do capsídeo, ele não monta o capsídeo maduro, e aí ele não é infeccioso. Então, a gente sabe que nefe é clivado pela protease viral, e a gente sabe também, isso já foi demonstrado, isso foi demonstrado em 2008, mas tem um trabalho mais recente que mostra isso, que existe uma coevolução do sítio de clivagem de nefe com as mutações de resistência que aparecem na protease quando os indivíduos estão sendo tratados com inibidores de protease. Qual a relevância disso e a contribuição disso, a gente não sabe. Então, o Amilcar falou que quando a protease tem as mutações de resistência, acaba tendo também mutações em GAG para compensar o efeito dessas mutações na protease, a gente não sabe se essas mutações que acontecem em nefe com comitantes também podem estar associadas com algum mecanismo compensatório da atividade da protease. É uma possibilidade, precisa ser investigado. Mas, então, por conta dessas informações, nós fomos investigar, esse aqui é o trabalho que mostra a ligação, nós fomos investigar, então, essa questão de se o NEF poderia participar de alguma forma da etapa de ativação da protease. Então, a gente sabe que a P6-STAR, que está presente em GAGPOL e se liga de forma íntima com a protease, ela inibe a sua atividade até um determinado momento. E, provavelmente, a regulação da ativação da protease, ela acontece de uma forma espaço-temporal. Então, a gente submeteu, já teve a resposta, já voltou com as respostas para os referis, esse trabalho que mostra, então, que o NEF pode, sim, inibir a atividade da protease e que a sua ausência está relacionada a uma alteração do conteúdo de partículas maduras sendo produzidas pela célula infectada. Então, a gente mostrou por um ensaio in vitro de atividade da protease que, quando você coloca NEF no sistema, então, esse NEF é produzido em bactéria, é purificado, quando você coloca NEF no sistema, então, a atividade da protease, clivando um substrato sintético, que é bem inibido, então, quanto mais você, quanto maior a concentração de NEF no sistema, maior a inibição que a gente obtém. Aqui são só os controles, mostrando o NEF purificado, a protease expressa. Quando a gente fez, então, o ensaio com os inibidores específicos da protease, a gente vê que ela é totalmente inibida também. Então, a gente mostra que NEF, ao se ligar à protease, tem essa capacidade de inibir a sua atividade, pelo menos em ensaios in vitro. E aí a gente pensou, bem, se NEF pode ter uma atividade irregular à protease, será que na ausência de NEF, a protease fica menos ou mais suscetível à presença dos inibidores de protease? E aí nós fizemos, primeiro aqui só mostrando, quando a gente coloca vírus selvagens ou que não expressam NEF, e a gente faz, então, uma marcação das proteínas virais no sobrenadante da célula infectada, a gente vê, então, que quanto maior a concentração que se coloca do inibidor da protease, aqui no caso, lopinavir, você tem um acúmulo de GAG, esse acúmulo é muito mais notado na presença de NEF do que na sua ausência, e o mais interessante que a gente observou é o comportamento diferente da integrase, das quantidades de integrase presentes nesses vírus, quando você tem ou não NEF no sistema. Então, aqui vocês vejam que a gente começa a acumular integrase conforme você aumenta as concentrações do inibidor de protease, no entanto, o comportamento da integrase na ausência de NEF é como se não existisse ali um inibidor. Então, já mostrando uma primeira evidência de que esses vírus se comportam de forma diferente frente ao inibidor. Quando nós fizemos, então, os ensaios de sensibilidade do vírus às drogas, e aí nós usamos diferentes inibidores da protease e um inibidor não nucleosídico da transpidase reversa como nosso controle, a gente vê, por exemplo, no nosso controle, então, o que era que a gente esperava, os I650 são bem próximos, quando o vírus expressa ou não o NEF. No entanto, quando a gente usa esses inibidores aqui, então, Darunavir, Lopinavir e Otazanavir, a gente vê que tem uma grande diferença significativa, tem uma diferença razoável significativa de I650, sendo que você precisa de muito, de algumas vezes mais da presença do inibidor na ausência de NEF para inibir na mesma proporção a atividade da protease. de forma interessante, o único inibidor da protease que não é peptídeo mimético não mostrou esse efeito, então, as sensibilidades são próximas, os I650 são próximos com o Tipranavir, e a gente não sabe ainda explicar isso, mas essa é a observação. E não só, então, o I650 é diferente, como o slope das curvas de infecciosidade, quando a gente faz, então, as normalizações para as inibições na presença do inibidor para os diferentes inibidores em diferentes células. Então, aqui, o ensaio sendo feito em uma célula CD4 negativa, o ensaio sendo feito em uma célula CD4 positiva, e a gente continua vendo essa mesma diferença, indicando diferenças de sensibilidade quando o NEF está presente ou não, quando, então, o vírus expressa ou não o NEF. E aí, nós fomos, então, tentar refinar um pouco e saber, bom, se ele, a protease, será que essa protease, então, está mais ativa? Se ela está mais ativa, a gente deve, tem que ver, de alguma forma, uma diferença de conteúdo proteico nas partículas virais. E aí, nós fizemos uma análise bastante fina, então, das partículas virais no sobrenadante das células, separando, então, essas partículas em gradientes, nós usamos dois tipos de gradientes aqui diferentes, um gradiente de sacarose e outro gradiente de óxido de anol, que, então, separam por densidade essas partículas, e o que nós vimos quando, então, aqui, toda essa porção de um, todas as frações de um a quatro, elas representam as partículas, as proteínas solúveis, as frações de quatro a sete são as partículas imaturas, e de oito a dez as partículas completamente maduras. A gente sabe isso porque a gente marca a transpitase reversa, a gente sabe que a transpitase reversa é um bom marcador de partícula madura. Então, quando a gente olha os níveis tanto da proteína do capsídeo quanto da integrase nesses vírus, a gente vê que tem menos capsídeo presente nas partículas maduras quando o vírus não expressa nef, e além disso a gente tem uma quantidade bem menor de integrase sendo incorporada nesses vírus. Essas são quantificações a partir de pelo menos cinco, repetições de pelo menos cinco gradientes desses, e a gente então tem uma análise comparativa dos valores normalizados, então a gente vê que tem uma quantidade menor, não é tão grande assim, mas é significativamente menor, e isso é uma célula que é CD4 negativa que produz uma grande quantidade de proteínas virais, que é 293, e quando a gente então normaliza a quantidade de integrase pela diferença do capsídeo, a gente continua vendo que existe uma diferença de quantidade de integrase incorporada, o que significa então que o vírus, que na ausência de nef, você tem menos partículas maduras sendo formadas, e essas partículas maduras têm um conteúdo menor de integrase. E aí nós fomos procurar uma célula que é porque na célula 293, quando a gente olha a diferença de infecciosidade entre o vírus com nef e o vírus sem nef, ela é de cerca de duas a três vezes, então nós fomos procurar um sistema que nos permitisse, que nos mostrasse uma diferença maior do que isso, então nós usamos essa célula linfocitária MOLT, que pode mostrar cerca de 40 vezes de diferença nos títulos infecciosos entre o vírus selvagem e o vírus sem nef, e aí essas diferenças tanto de quantidade de partícula madura quanto de quantidade de integrase elas foram bem maiores, então a gente chega a ter uma diferença bastante significativa aqui, a de integrase, aqui está sem asterisco, mas é uma diferença que chega a ser de quase seis vezes da quantidade de integrase menos integrase nas partículas sem nef. E como eu tinha falado para vocês, então, ao que tudo indica, a gente foi usando um outro, desculpa, acho que eu omiti um gradiente aqui, vocês me desculpem, mas quando a gente faz o gradiente de opt-prep, que é um outro tipo de gradiente, a gente vê o mesmo fenômeno e mais importante é que nesse gradiente que é o opt-prep, a gente recupera partículas infecciosas das frações maduras, então a gente mostra que toda a diferença de infecciosidade que a gente vê entre o vírus selvagem e o delta nef está relacionada, então, a essa porção de partículas maduras em que a gente quase, então, não recupera vírus infeccioso sem nef nessas partículas maduras. Então, tentativamente, a gente relaciona essa diferença de produção de partículas maduras e menor quantidade de integrase nessas partículas com a menor infecciosidade das partículas virais. E isso é bastante interessante porque uma das primeiras, um estudo de 92, estudos de 95, tentando decifrar qual o mecanismo de nef para aumentar a infecciosidade das partículas virais, mostrou que os vírus sem nef são vírus que têm uma grande dificuldade de completar a transcrição reversa. E aí a gente pode reconciliar esses dados, porque uma vez que a gente está mostrando que os vírus sem nef incorporam menos integrase, e como já foi demonstrado que a integrase é um cofator da transcrição reversa, talvez então esse nosso dado explique por que que os vírus sem nef têm uma dificuldade no processo de transcrição reversa. Então, esses dados, então, tentam mostrar que nef tem uma participação nessas etapas tardias do ciclo replicativo, ele de alguma forma pode regular a atividade da protease, a gente ainda está numa, a gente ainda está num momento de causa e efeito, a gente não sabe qual é a causa, qual a consequência, mas que existe um efeito direto de nef nessa etapa, parece existir sim, e impacta na formação de partículas maduras infecciosas. A gente tem alguns outros dados que mostram que quando a gente faz, será que a protease viral está mais ativa na ausência de nef? Então, a protease tem que ser muito bem regulada, será que nef então pode regular, é realmente um regulador dessa atividade? Então, quando a gente faz um ensaio de pulse and chase, ou seja, a gente dá um pulso metabólico de marcação proteica nessas células infectadas e acompanha o decaimento de GAG e a formação do seu produto final, que seria a proteína do capsídeo, a gente vê que no vírus selvagem tem um decaimento bem maior, então, de GAG no sistema, então, de GAG parece que, desculpa, menor, na verdade, bem maior o decaimento de GAG quando você não tem nef, então, se a gente olha em meia hora, essa é a quantidade de GAG, quando a gente olha em seis horas, ela já completamente desapareceu, onde você não tem nef, e onde você tem nef no vírus selvagem, você tem, na verdade, ela sobe e desce essa quantidade de GAG, então, aqui diminui um pouco, sobe de novo, o fato é que você nunca some completamente nos tempos maiores, e o capsídeo já aparece no lisado celular, então, nas células, dentro das células sem nef, em momentos anteriores do que quando ele aparece, então, no vírus selvagem, e a mesma coisa, então, vírus fora da célula, a gente tem, começa a já ver vírus fora da célula sem nef em momentos bem anteriores do que a gente vê com o vírus selvagem, então, isso pode estar, assim, mostrando que a atividade da protease, ela está acontecendo de forma prematura nas células sem nef, o que pode relacionar nef, então, com esse fator de regulação fina da ativação da protease. E aí, nós fizemos uma tentativa de um sistema genético para comprovar essa questão, e o racional desse experimento foi o seguinte, bom, se a protease é mais ativa na ausência de nef, se a gente conseguir uma protease menos ativa, então, os níveis de infecciosidade entre o vírus que tem nef e que não tem nef, vai sumir, então, essa diferença de infecciosidade. Então, nós utilizamos uma protease mutada no sítio ativo, que é, então, ela é completamente negativa, então, é um clone infeccioso que não tem atividade de protease, a gente tem ele na versão selvagem e na versão sem nef, e a gente recoloca a protease no sistema fusionada com VPR, porque a gente sabe que ela vai para a partícula viral, porque VPR se associa à GAG, então, a gente sabe que ela vai ter um delivery da protease para a partícula viral, só que essa protease é uma, porque ela tem uma mutação nessa treonina na posição 26, ela é menos, então, ela tem uma menor atividade do que a protease normal. Quando a gente faz isso e coloca uma grande quantidade dessa proteína no sistema, a gente, no vírus selvagem ou no vírus sem nef, a gente continua vendo a diferença de infecciosidade entre eles, só que quando a gente coloca um nível que é suficiente para haver processamento, mas que é um nível menor, então, a gente tem uma atividade bem baixa dessa protease no sistema e com pouca quantidade, a gente recupera quase que totalmente a infecciosidade do vírus do vírus delta nef, então, mostrando que provavelmente essa questão da diferença de infecciosidade entre esses dois vírus está relacionado ao fato de que você, na ausência de nef, pode estar com uma atividade da protease prematura e isso, então, pode impactar mesmo na formação das partículas virais maduras. Então, como conclusão, a gente mostra que nef inibe a atividade da protease in vitro, o processamento de GAG e os níveis de integrase nas partículas maduras são alterados na ausência de nef, o HIV é menos sensível aos inibidores da protease, pelo menos os peptidium miméticos na ausência de nef e esses dados sugerem que nef pode regular a atividade da protease de uma forma fina e isso, então, pode estar relacionado ao mecanismo pelo qual o nef aumenta a infecciosidade do HIV. E, com isso, eu agradeço as pessoas que participaram desse trabalho, os alunos no laboratório que participaram dos dois trabalhos, principalmente a Raquel e a Sara, na primeira parte que eu mostrei para vocês e os demais membros do laboratório que participaram nesse projeto nef-protease, aos nossos colaboradores, então, o doutor Amil Cartanuri e o doutor Matia pela colaboração nesses trabalhos com nef-protease e ao doutor Adson Elias pela colaboração no projeto da 2A e a doutora Luciana que co-chefia o laboratório comigo e que é uma grande, uma pessoa, uma excelente pessoa para discutir os resultados e nos ajuda bastante. E obrigada a vocês pela atenção. Obrigada.